O que você acha da economia na era Bolsonaro até agora? Eu acho que o presidente fez o correto com a pessoa errada. Paulo Guedes, pra mim, é uma profunda decepção. Nenhum ministro do Estado teve tanta força na área da economia quanto o Paulo Guedes. Qual foi a medida que partiu do governo com relação à economia? Reforma da Previdência. Quem fez fomos nós. Todo o protagonismo foi do Congresso. E vindo de Temer, né? De Temer, que ambiente a gente tem num país que o Congresso é que lidera uma reforma da Previdência. Reforma da administrativa tá aí pronta pra votar. Sabe por que não vota? Zero de participação do governo. Ele não dá uma única participação. Qual é o projeto importante que foi enviado ao Congresso Nacional a partir da iniciativa e do protagonismo do ministro da Economia? Zero, Mário. Zero. Eu acho que foi absolutamente um equipe. Foi um sinal importante pro mercado, porque ele trouxe um homem de mercado, mas que não conhece absolutamente nada de como funciona orçamento público. Orçamento secreto é uma coisa que se ataca muito o Congresso. O que você acha disso? Acho que isso é um absurdo que se comete e injustiça que se comete contra o Parlamento Brasileiro. Por quê? Em primeiro lugar, vamos aos valores. Mário, o valor desse orçamento que não é secreto, qualquer parte do secreto que está publicado no Diário Oficial, que se trata das emendas de relator, corresponde a 0,03% do orçamento total da União. Será que o Congresso não tem direito a opinar sobre investimento em 0,03% do orçamento total da União? Bom motivo.